Localizada no centro da cidade, a subestação Porto Alegre 7 pode atender até 250 mil clientes. Entrou em operação este mês, mas está sendo ligada aos poucos. Só deve funcionar com capacidade máxima no segundo semestre do ano que vem. O investimento de quase 48 milhões de reais tem como objetivo melhorar a qualidade da energia para os cerca de 110 mil consumidores dos bairros centro, floresta, independência e navegantes. Além de garantir mais segurança ao sistema de distribuição. A perda de um bloco de carga, da subestação, de uma outra subestação existente hoje, com essa subestação eu consigo transferir esse bloco para essa nova fonte. Também consigo ter alimentadores mais curtos. Esses alimentadores mais curtos estão menor sujeito a defeito. São taxas de falha na rede, então eu consigo atender melhor o cliente, com menos interrupção, com uma qualidade melhor do fornecimento. A unidade também está pronta para receber equipamentos novos e ampliar em mais de 50% a capacidade da subestação. Nos próximos anos isso vai permitir que a CE atenda ao crescimento da demanda na região central de Porto Alegre.